Olá, notícias ufológicas fresquinhas vindo da esfumaçada Londres dão conta de que um paraquedista veterano revelou que a Força Aérea Real teria recuperado uma nave não humana abatida no norte da Inglaterra no final dos anos 1980, apoiando as recentes alegações de denunciantes dos Estados Unidos sobre um programa secreto de recuperação de OVNIs, um caso de outro mundo. Frank Milburn é um ex-oficial de inteligência com mais de 22 anos de experiência na produção de avaliações de ameaças e riscos para clientes que operam em ambientes hostis no norte da África ao Mediterrâneo, Iraque e América Latina. Sua experiência inclui o fornecimento de avaliações estratégicas e operacionais de ambientes de negócios predominantes para indústrias extrativas, bem como para uma variedade de clientes da Fortuner 500, aeroespaciais e governamentais. Frank é ex-aluno da Sundurst e formado em relações internacionais pela London School of Economics. Anteriormente, ele escreveu para a Pesquisa Econômica do Oriente Médio, para o Centro de Combate ao Terrorismo em West Point e para o Instituto de Estudos de Segurança Nacional da Universidade de Tel Aviv. Bom, de alguns anos para cá, de forma gradual, o governo norte-americano tem desclassificado diversos documentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados, como os avistamentos de óvnis relatados por vários pilotos e outros oficiais. O governo inglês fez o mesmo em seguida e alguns casos estranhos começaram a ser divulgados, como este incrível depoimento do ex-paraquedista e oficial da Força Aérea Real Britânica. Os depoimentos de Frank Milburn foram dados ao jornal Dale Mayo e todas as informações que ele dispôs foram obtidas com um amigo dele, que era membro da unidade dirigida pelo MI-16, a agência de inteligência britânica semelhante à americana CIA, que supostamente teria conduzido toda a operação. O nome do informante não foi revelado por Milburn, a fim de preservar a identidade do amigo, né? Mas, para facilitar a narrativa e o entendimento, vamos usar o nome John para nos referirmos ao amigo do ex-paraquedista. Ok? Combinado? Então tá. Milburn também teria conversado com a tripulação da Força Aérea Real, que teria perseguido e disparado contra um par de óvnis em forma de disco, que viajava a velocidades hipersônicas, ultrapassando os seus caças. Na entrevista exclusiva, dada ao Dale Mayo, Milburn divulgou detalhes surpreendentes da história contada a ele por John, depois que ambos deixaram o exército, sob a alegação de querer apoiar as recentes alegações de denunciantes dos Estados Unidos sobre um segredo do governo. O programa de recuperação de acidentes operadores com óvnis. Milburn disse que, na década de 1980, John trabalhou para uma unidade secreta, agora conhecida como Esquadrão E, especializada em operações secretas, clandestinas e paramilitares. O Esquadrão E, anteriormente chamado de O Incremento, recrutou os operadores mais experientes e confiáveis das Unidades das Forças Especiais do Reino Unido. O SAS, ou o Serviço Aéreo Especial. O SBS, Serviço Especial de Barcos, e o SRR, ou Regimento de Reconhecimento Especial. O equivalente americano ao Esquadrão E é o Grupo de Operações Especiais e o Comando Conjunto de Operações Especiais da CIA, composto por unidades de nível 1, incluindo a Força Delta e a equipe CIA 6. Milburn disse que John serviu na Guerra das Malvinas, em 1982, e em inúmeras missões de alto risco em todo o mundo. Mas uma das mais perturbadoras foi em seu país natal, no final da década de 1980. Segundo John, teria dito a Milburn, ele foi inserido em uma unidade de tropa com cerca de 20 a 30 homens, todos operadores das Forças Especiais. Os soldados foram informados pela RAF, a Força Aérea Real, que uma aeronave havia sido abatida, mas não se tratava de uma aeronave russa nem americana, ou algo que eles tivessem conhecimento. Sob total sigilo, esse agrupamento tinha o objetivo a ser cumprido, proteger e recuperar a nave e tudo que estivesse dentro ou nas proximidades dela. Então, foram levados de helicóptero para o norte da Inglaterra, diretamente ao local onde o estranho objeto havia caído. Chegando lá, fizeram o isolamento adequado da área e partiram para os trabalhos de observação e coleta. Segundo Milburn, John não lhe revelou detalhes da aeronave. A não ser que não era de engenharia humana e que seus prováveis ocupantes, se houvesse algum, fugiram de alguma forma do local. John também revelou que a ordem seguinte era a de procurar e capturar os ocupantes do objeto voador não identificado. Então, enquanto seis a oito soldados permaneceram na área da queda, a fim de resguardar o local, os demais, incluindo John, foram à caça dos fugitivos. Alguns a pé, outros colocados em helicópteros e até quadriciclos e veículos militares, 4x4, foram utilizados. Se localizar alguém ou alguma coisa, isso pode ter sido conseguido por uma equipe diferente da de John. Mas, de qualquer forma, após essa operação, segundo o ex-militar, nenhum deles foi informado sobre o destino dos destroços ou o que quer que seja. Nas palavras de John, cientistas e técnicos chegaram e isso estava completamente fora de nosso controle. Fomos levados de helicóptero e não soubemos mais de nada depois disso. Milburn relatou que John, de maneira reservada, recusou-se a falar mais detalhes de sua narrativa intrigante, sem, no entanto, apresentar qualquer evidência substancial para torná-la crível, confiável. Contudo, o ex-parceiro de operações especiais expressou sua confiança absoluta na palavra de seu amigo, camarada de elite, após discussões detalhadas com outros veteranos do SAS. Milburn afirmou com convicção. Eu deposito total fé nele. Conheci o sujeito durante nossas atividades pós-militares. Ele é um verdadeiro paraquedista. Já conversei com ex-membros do SAS e outros paraquedistas que o conhecem. Milburn ainda acrescentou que estava falando de alguém que enfrentou corajosamente batalhas nas Malvinas. Em algumas das situações mais adversas. E John não é o tipo de pessoa que inventaria histórias ou falaria sem fundamentos. Frank Milburn, que dedicou parte de sua vida profissional à inteligência militar britânica, agora atua como analista no Centro. Begin Sadat, de Estudos Estratégicos. Um renomado instituto de estudos com laços estreitos com a inteligência militar israelense. Lá, ele tem publicado pesquisas sobre a abordagem governamental dos Estados Unidos em relação aos OVNIs. Evidentemente, a essa altura dos acontecimentos, devido a Israel estar em conflito sério com as forças do Hamas, os trabalhos da Begin Sadat encontram-se suspensos até a segunda ordem. Milburn disse ao Daily Mail que ele optou por se apresentar agora para apoiar outros denunciantes que testemunharam ao Congresso americano sobre supostos programas de recuperação de OVNIs. E está preocupado com sigilo excessivo em torno do tema. que esteja impedindo o progresso científico. Segundo ele, os vários programas de UAP, ou Fenômenos Aéreos Não Identificados, precisam ser organizados sob o mesmo teto, para que avanços possam ser feitos antes que os russos e os chineses cheguem lá. Por outro lado, os ex-comandantes de Milburn se opõem veementemente a qualquer sugestão de recuperação de naves não humanas. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse ao Daily Mail que não tem conhecimento de quaisquer operações de salvamento com materiais de origem inexplicável. Bom, em 2021, a então ministra da Defesa, baronesa Annabel Goldie, disse ao Parlamento que o Ministério da Defesa não mantém relatórios sobre fenômenos aéreos não identificados, mas monitoriza constantemente o espaço aéreo do Reino Unido para identificar e responder a qualquer ameaça credível à sua integridade. Em mais de 50 anos, disse ela, nenhum relatório desse tipo indicou a existência de qualquer ameaça militar ao Reino Unido. Entretanto, um relatório datado de 2000, emitido pelo Departamento de Inteligência de Defesa do Reino Unido, afirmou categoricamente que a existência dos chamados fenômenos aéreos inexplicáveis é inegável. O relatório ressalta que, abre aspas, creditados com a habilidade de pairar, pousar, decolar e acelerar a velocidades extraordinárias, esses objetos podem desaparecer subitamente, além de demonstrar capacidades aerodinâmicas muito além das aeronaves ou mísseis conhecidos, tripulados, tripulados ou não, e continuam, os esforços de outras nações para interceptar esses objetos inexplicáveis, capazes de mudar de posição com uma velocidade surpreendente, resultaram em incidentes fatais. Fecha aspas. O documento, de fato, é um alerta, enfatizando a necessidade de evitar qualquer tentativa de manobra de interceptação contra um UAP. Milburn disse que pilotos militares britânicos lhe contaram sobre encontros cinéticos com OVNIs, enquanto ele trabalhava como oficial de inteligência na década de 1990. Ele disse que dois pilotos e dois navegadores de dois jatos tornado lhe disseram que receberam ordens de interceptar objetos em forma de disco, mas quando foi dada a ordem para derrubá-los, os objetos fizeram manobras de fuga. Os relatos de Milburn delineavam uma série de eventos marcantes e desconcertantes, conforme ele compartilhava a experiência dos pilotos envolvidos em um encontro enigmático no céu. Os pilotos se aproximaram dos objetos, a cerca de 20 milhas náuticas, e como não tinham resposta alguma da tripulação, foram ordenados a abatê-los. Os pilotos se aproximaram mais, por cerca de 10 milhas náuticas, e passaram a lançar mísseis guiados por infravermelho. Mesmo que fossem travados no radar, não conseguiram acertá-los. Segundo Milburn, ficou sabendo, os pilotos relataram que os objetos perseguidos desafiavam as leis convencionais da física e da aerodinâmica, pois faziam manobras impossíveis de serem feitas pelos caças ou qualquer outra aeronave humana. De acordo com Milburn, os pilotos lutaram muito naquele dia, mas sem qualquer sucesso. A tensão crescia à medida que os britânicos testemunhavam a habilidade da nave de evadir seus esforços de interceptação. Outro detalhe curioso a respeito dessa perseguição aérea é que os pilotos relataram que tinham os objetos no visual, porém o radar não conseguia mantê-los por mais que alguns segundos, e os pilotos não souberam explicar qual a razão disso. Milburn também apontou dois ex-pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos, Major Milton Torres e Major George Feiler III, na época baseados no Reino Unido, que alegaram ter participação de interceptações com OVNIs no espaço aéreo britânico em 1957 e em 1962. O Major George Feiler foi um oficial de inteligência da Força Aérea que não só teve um encontro extraordinário com um enorme OVNI no radar do Reino Unido, como também, mais tarde, na década de 1970, enquanto estava na base aérea Maguire, em Nova Jersey, descobriu que um ser extraterrestre foi baleado em Fort Dix. Em seguida ao incidente, este extraterrestre teria fugido para a base aérea Maguire, adjacente ao Fort Dix, onde morreu na pista. O ex-major também alega que esta forma de vida foi então recolhida e levada para a base aérea de Wright-Patterson. Em um longo depoimento, o Major Feiler contou como foram suas experiências. Feiler, que foi navegador em várias aeronaves, tanques e veículos de transporte, foi também oficial de inteligência, a maior parte da carreira militar, quando ficou responsável por gerir relatórios frequentes sobre as capacidades das Forças Armadas e também sobre possíveis ameaças, incluindo aquelas que poderiam se originar de fora da Terra. Era comum ele iniciar seu turno às quatro horas da madrugada. Naquele dia 18 de janeiro de 1978, ao passar pela entrada principal da base de Maguire, Feiler, Feiler avistou luzes vermelhas na pista e presumiu que algo estivesse acontecendo e que aquelas luzes fossem sirenes de carros de polícia ou caminhões de bombeiros. Ele relata não ter dado muita atenção até chegar ao posto de comando da 21ª Companhia, onde trabalhava. Assim que ele entrou em seu departamento, foi recebido pelo chefe do posto de comando, que, disse a eles, tinha tido uma noite muito emocionante. O chefe do posto dizia, empolgado, sobre OVNIs, sobrevoando Maguire a noite toda e que um deles aparentemente havia pousado ou possivelmente caído em Fort Dix e que, quando o policial militar encontrou o alienígena, ele sacou uma arma e atirou nele. Feiler disse ter ficado confuso com a palavra alienígena, achando que o colega se referia a estrangeiro, mas o chefe do posto reforçou, não, é um alienígena do espaço sideral mesmo. De acordo com Feiler, a polícia estava lá e capturou o que seria o corpo do tripulante da nave para levá-lo a um C-141 da base de Wright-Patterson, que estava chegando justamente para servir de transporte, tanto do corpo como da aeronave caída. Como era parte do seu trabalho, o Major Feiler fez todo o briefing sobre o que havia acontecido naquele início do dia 18 de janeiro e deveria encaminhá-lo ao general Tom Sadler. E o mais breve possível. Logo em seguida, Feiler teria dito até o laboratório de fotografias, como era de praxe, e lhes disseram que haviam feito fotos de algo extraordinário. Mas também, de forma extraordinária, o sargento que estava presente não permitiu que Feiler as visse, pois ele não tinha autorização. Inquieto, ele conversou com um dos policiais que ajudaram na captura do corpo, que o informou que se tratava de um corpo pequeno, como se fosse uma criança, mas que sua cabeça era maior do que a de um adulto normal. Outro fato curioso foi que, logo após esse episódio, todos aqueles que tiveram alguma conexão com a ocorrência foram transferidos. Outra coisa, todos foram instruídos a não falarem mais sobre aquele assunto, que havia se tornado super confidencial. Bastante estranho isso, não é não? Bom, no mesmo vídeo testemunhal, Feiler conta a respeito de outro fenômeno anômalo vivido por ele, e que está relacionado ao caso do início deste vídeo. Em 1962, enquanto voava com aviões-tanque sobre a Inglaterra, ele e sua equipe receberam a solicitação do controle de Londres para interceptar um OVNI. Eles sobrevoavam o Mar do Norte quando os mandaram seguir em direção ao centro da Inglaterra. Segundo o Major, eles estavam a uma velocidade de cerca de 400 milhas por hora quando fizeram um mergulho para interceptar o objeto. E, por exemplo, o Mar do Norte, o Mar do Norte. As coordenadas indicavam que ele estava pairando na área próxima a Stonehenge, mais especificamente na região de Oxford. Aproximadamente 20 a 30 milhas antes de chegarem ao local detectaram o objeto no radar. Era algo muito grande, que até o controle de Londres o detectou em seus radares. Os pilotos estavam indo em direção ao objeto, e quando estavam a cerca de uma milha dele, na verdade, com toda a aeronave tremendo, segundo o Major, o objeto simplesmente decolou para o espaço a várias milhas por hora, quase verticalmente. Isso fez o Major pensar no lançamento de um ônibus espacial, mas subindo a uma velocidade impressionais. Sobre o avistamento, o Major disse, Minha melhor suposição é que se tratava de uma nave em formato de disco, mas com características peculiares. Havia luzes na parte superior e inferior, e não era apenas um objeto plano, como um prato. Tinha uma espécie de domo na parte superior. Se o retorno do radar estiver correto, provavelmente tinha cerca de 450 metros de comprimento. Era algo enorme. Teria sido esta nave abatida? Depois de ficarmos a par destas ocorrências, especialmente envolvendo militares, surge uma questão. Será que homens como Milburn e Filer teriam motivos para colocar seus cargos e índoles em risco, dando depoimentos como estes? Será que é fácil para eles irem à mídia ou à internet só para contar mentiras? Eu penso que se fosse para contar mentiras, eles talvez trariam outra história para contar, e não que fizeram parte ou souberam de algo tão anômalo, e que geralmente torna-se assunto confidencial do governo. É um risco muito grande e, sem dúvida, uma vergonha para a família, se isso não fosse por uma causa justa, não é? O que é que você acha disto? Comente aqui embaixo. Combinado? No mais, muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.